Imprensa e convidados participaram do lançamento do roteiro gastronômico de 2016. A ação visa fomentar o turismo na cidade através da gastronomia. A realização é da BATUR, a Associação Barritense de Turismo. No lançamento foi anunciado 21 opções saborosas de comidas e bebidas com preço popular. Realmente hoje nós estamos aqui fazendo um briefing do festival que vai ter agora do Natal Luz, que é um roteiro gastronômico e de compras. Lançando agora a partir do dia 1º de dezembro até o dia 6 de janeiro. Juntamente com o efeito que vai ter nas residências e o Natal Luz que vai ter na praça. Então esse é um produto novo que nós estamos lançando. São 40 dias de turismo na cidade de Barreço, que serve tanto para o barritense quanto para os turistas saborear esses pratos, ver a maravilha das praças iluminadas, das casas iluminadas. Então tudo isso vai atraindo as pessoas para esse evento na cidade. No novo roteiro gastronômico, os clientes da cidade e turistas podem encontrar risoto de frutos do mar, contrafilé a par mediana, porção com pastéis, filé de tilápia, tortilhas mexicanas, sorvetes, pamonha doce e muitas outras opções. Esse projeto para nós está sendo muito bom para ser divulgado na cidade e também para os que vêm de fora. Então esse projeto foi uma coisa muito boa para as empresas de Barretos. Esse foi o primeiro ano, pelo que a gente pôde ver, o pessoal aprovou. Sim, sim, todo mundo está aprovando e está muito bom, muito bom mesmo esse projeto. Vamos trazer mais turistas para a cidade, né? O turismo de gastronomia é um dos segmentos que vem ganhando cada vez mais espaço. E a cidade de Barretos não pode ficar de fora, garante Adriano Santos. Mais um evento, mais um atrativo para Barretos. Esse roteiro gastronômico, além do barretense poder experimentar vários pratos, diversos pratos, são 21 restaurantes que estão participando e oferecendo pratos deliciosos. O turista que vier a Barretos nesse final de ano vai poder experimentar esses mesmos pratos. O que nós queremos é que cada vez mais turistas venham para Barretos e a gastronomia hoje é muito forte dentro do turismo. Nós temos que valorizar o que nós temos em Barretos, fortalecer cada vez mais esse turismo e cada vez mais melhorar a economia do município. O roteiro gastronômico de Barretos acontecerá de 1º de dezembro a 6º de janeiro. Os estabelecimentos que participarão desta ação estarão identificados com este selo da Abatur. Os demais pratos e locais dos restaurantes podem ser encontrados na fanpage oficial da Associação Barretense de Turismo. Todas as empresas que vão fazer parte deste roteiro vão ter na frente do seu estabelecimento uma estrela. E vai estar enfeitada para o Natal Luz também. E dentro do restaurante tem uma placa identificando ela como da Abatur. Então essas empresas também vão estar na página da Abatur no Facebook. E também quem quiser participar de enfeitar suas casas e conhecer também essas empresas pode vir aqui no Centro de Atendimento ao Turista e pegar a relação dessas empresas e também fazer sua inscrição para enfeitar sua casa. Legenda Adriana Zanotto